Tem muito pranto caindo no chão deste velho mundo Tem trabalhador vivendo em sofrimento profundo Tem mulher que vale oito, casada com vagabundo Meu desejo é ver sorriso, não ver pranto derramado Ver trabalhador contente, ganhando um bom ordenado E ver com uma boa esposa, marido bom e honrado Tem gente fazendo guerra, matando sem piedade Tem malandro enriquecendo, explorando a humanidade E tem inocente preso, preocupado em liberdade Meu desejo é ver a paz, onde o povo se odeia Ver malandro ser honesto, respeitando vidaria Virou inocente solto e ocupado na cadeia Tem rico que tem demais, nem sabe do que é dom Tem gente passando fome e morrendo no abandono Por desprezo de quem ama, tem gente perdendo o soldo Meu desejo é ver o rico, dar um pouco do que tem Ver o pobre com fartura e amparado por alguém Ver quem ama de verdade Recebendo amor também Tem filho de mãe solteira, sofrendo por não ter pai Tem gente perdendo a fé, nem na ida e já não vai Me lembra que existe Deus, só depois que o raio cai Meu desejo é ver o filho, ver o pai quando levanta Ver todo mundo com fé, seguindo uma estrada santa Meu Deus atenda ao desejo, deste poeta que canta